Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de como o cérebro humano funciona. Tô aqui com uma camiseta toda bonitona, que inclusive eu acabei de ganhar no invento que eu estava palestrando. Mas eu vim aqui pra falar do cérebro, da psicologia e de como é que... Por que que será que muitas vezes a gente pensa em simplesmente acabar com todo o nosso funcionamento, acabar com a nossa vida. Quem nunca pensou em suicídio, que atire a primeira pedra. Por que que uma pessoa pensa em suicídio? Por que que uma pessoa pensa em tirar a própria vida? E hoje, cada vez mais cedo, às vezes crianças, pré-adolescentes, que pensam em tirar a própria vida. Às vezes o relacionamento familiar não é tão bom, às vezes dores do passado que essa pessoa traz, às vezes alguma situação que gerou um sofrimento muito grande, que no olhar do outro, tipo sei lá, vou contar pro Wilson, tá? E o Wilson fala assim, ai que besteira Gi, você tá mal por causa disso? No olhar do outro aquilo não é um sofrimento gigantesco, mas no meu olhar, no meu sentimento, aquilo é um sofrimento gigantesco. Por exemplo, você gosta de alguém e você não é correspondido, você não é correspondida. Dependendo de como você lida com as suas emoções, dependendo de como estão outras áreas da sua vida, esse fato de você gostar de uma pessoa, vamos a um exemplo, eu gosto do Wilson, eu quero muito ficar com o Wilson, tô apaixonada por ele, e quando eu falo ficar, não é só ficar ali de pegação ainda mais, não, de ficar, de estar junto, e o Wilson não tá nem aí pra mim. De repente esse fato nem é tão grande assim, mas como eu já não tô bem comigo mesma, isso pode vir e ser um fator decisivo pra eu pensar em tirar a minha própria vida. O que que acontece dentro do cérebro de uma pessoa? Na verdade, não é que a pessoa quer morrer, mas ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Você conhece alguém que já passou por isso? De estar numa situação tão ruim que ela pensa em acabar com essa dor, e às vezes a única forma, que obviamente ela não fica contando por aí, mas lá no fundo ela pensa, é promovendo a sua própria morte? O que eu quero te dizer é o seguinte, e eu nunca falei isso na internet antes, nunca. Mais de 700 vídeos no canal do YouTube, sei lá eu quantos artigos escritos aí, sei lá eu quantos materiais gerados no Instagram, meu Deus, o que mais aonde? No Facebook? Eu nunca falei isso na internet antes. Mas quando eu era adolescente, tinha ali os meus 17 anos, eu também já pensei em esficítio. Hoje, com 39 anos, olhando pra trás, eu vejo que naquela, hoje, né, que aquilo era bobagem, mas naquele momento era muito, muito sofrimento pra mim. Muito sofrimento pra mim. E era por um motivo amoroso. Então o que eu quero dizer primeiro é o seguinte, não julgue ninguém que está passando por um momento. Não desmereça o sofrimento de ninguém. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não desmereça o seu próprio sofrimento, tá? Isso aqui vai passar. Só vai passar se você cuidar. Uma ferida só sara se você cuidar. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, terceira coisa. Nosso cérebro, e agora sim eu quero falar de psicologia mesmo, de como é que o cérebro do ser humano funciona. O nosso cérebro, ele tem o poder de gerar sentimentos. Como assim, Gi? Eu tenho o poder de gerar sentimentos? Sim, o seu cérebro você tem e o meu também tem. Exemplo, se eu quiser agora te deixar altamente deprimido, deprimida, eu posso. É só eu começar a fazer perguntas que vão remoendo dentro de você sentimentos negativos. Mágoa, tristeza, depressão, solidão, traumas, momentos que causaram dor ao longo da sua história. Você vai ficar mauzão. Ah, meu Deus! Você vai ficar acabado. E se eu também quiser promover em você felicidade, bem-estar, e se você quiser promover em você mesmo felicidade e bem-estar, você também consegue. Como assim? Fazendo perguntas que tragam à tona sentimentos positivos. Deixa eu te explicar melhor. Aquilo que o seu cérebro foca, você sente. Na sua vida vão ter trilhares de coisas boas, uau, medianas e coisas ruins. A vida é feita com esses tipos de coisas. Vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Mas o que você pode fazer é a forma que você lida com isso. Então, pensa, grava, escreve, bota no status do seu WhatsApp que o que você foca, você sente. A minha pergunta é, o que você quer sentir? Você quer sentir tristeza, depressão, solidão, angústia, mágoa, medo? O que você quer sentir? Ou, você quer sentir felicidade, você quer sentir alegria, você quer sentir amor, você quer sentir gratidão. E pra fechar esse conteúdo de hoje, eu, antes de fechar, eu quero te dizer o seguinte. Compartilhe esse vídeo. Ah, com quem? Com todos os grupos do universo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai impactar pessoas. Depois, se a pessoa quiser mais conteúdos de psicologia aplicada à vida, ela vai lá no canal do YouTube, ela se inscreve no canal, clica no sininho, blá, 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 essas coisas todas que a gente já sabe. Mas você que tá aqui comigo agora, compartilhe, porque vai ajudar alguém que talvez você não tenha nem ideia que esteja sofrendo. Porque quando a pessoa tá sofrendo e ela pensa sobre isso, ela não anuncia pro universo. Tá? Às vezes ela confia em uma pessoa e olha lá. Mas, enfim. Quarta coisa que eu quero te falar, e agora eu fiz uma curva tão grande que eu esqueci, peraí que eu vou lembrar, que esse conteúdo aqui não tem corte, é do jeito que é. Então, vamos lá, peraí, deixa eu lembrar, sério mesmo. Quarta coisa que eu ia falar pra você... Quarta coisa que eu quero falar pra você, tive que cortar o vídeo, de tanto que eu demorei pra lembrar, mas eu lembrei, 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 lembrei. Como é que você elimina qualquer sentimento negativo da sua vida? Qualquer um, Gi! Qualquer um! Tá puto da cara com alguém que a pessoa te deixou assim irritada. Qualquer sentimento negativo, tá triste, santiado, é largura... Qualquer sentimento, qualquer um. Você direciona o seu foco, obviamente, como eu já te ensinei aqui, o que você foca, você sente, para gratidão. A gratidão, ela cura qualquer sentimento negativo. Então, por exemplo, pensa aí hoje, ao que que você é grato? Ao que que você é grata? Pessoas na sua vida que te apoiaram ou te apoiam, às vezes... Você tá aqui, junto comigo agora nesse vídeo, ó, meu coração pra você. Ao que que você é grato? Você é grato por esse dia, você é grato pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pela escola que você vai. Você é grato porque você tem uma pessoa que você pode confiar e contar com ela. Falando nisso, vem cá, Wilson. Você já assistiu o vídeo que tem? Por que que eu tenho o Wilson aqui como meu parceiro, né? Porque a gente precisa de uma pessoa. Então, a quem que você é grato? Ao que você é grato? Inclusive, peço pra você, ó, deixa o comentário aqui compartilhando comigo que eu quero saber o que que você é grato. A gratidão, ela é incompatível com qualquer sentimento negativo. Aliás, qualquer sentimento negativo é incompatível com a gratidão. Então, quarta dica desse conteúdo de hoje. Exercite gratidão todos os dias. E mais, eu te convido a fazer o diário da gratidão. Todos os dias, pega aí o seu celular, abre lá um bloco de notas e responda. Ao que você é grato? A quem você é grato? O que que aconteceu no dia de hoje que você é grato? E eu confesso pra você, eu faço isso. É uma estratégia da psicologia positiva que super funciona. E aí, topo o desafio de fazer o diário da gratidão? Deixa aí nos comentários, hashtag eu topo. Beijos. Viva uma vida extraordinária, viva uma vida uau. Sabe por quê? Porque você nasceu pra isso. Tchau.